MÚSICA 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 Os mamíferos, eu sou o Dom Foca, também conhecido como Bruno. Eu estou aqui no Egito, comemorando os nossos 100 mil inscritos. Pessoal, fiquei muito feliz em alcançar essa marca tão almejada por todos aqueles que se propõem a criar um canal no YouTube. E alcançar essa meta com um canal de caráter educativo é um desafio ainda mais difícil. Mas graças ao apoio de vocês conseguimos realizar esse objetivo muito antes do esperado. E por isso sou muito grato a todos vocês que estão sempre deixando mensagens de apoio e sempre lembram de deixar aquele like maroto. E agora é só esperar a plaquinha do Play de Prata chegar. Com o final das minhas férias e que diga-se de passagem foram maravilhosas e com momentos inesquecíveis, vamos retornar com o canal com força total. De início vamos concluir nossa série sobre os 12 trabalhos de Hércules e logo depois vamos dar início a uma das séries mais pedidas no canal. Sim, vamos dar início a séries sobre mitologia egípcia aqui no canal. Vamos conhecer mais sobre suas famosas histórias e principais personagens. E também teremos vídeos sobre a história do Egito Antigo e sua cultura fascinante. Durante esta viagem tentei gravar alguns conteúdos para o canal, mas confesso que devido a minha inexperiência em gravar vídeos de loco, a maior parte não ficou muito boa, mas vou ver o que dá para salvar e transformar em algo interessante. E se vocês quiserem eu também posso fazer um vídeo com um resumo desta minha viagem, o que vocês acham? E para vocês que ficaram até o final deste vídeo, guardei uma surpresinha especial para vocês. Então se preparem e vamos nessa! Olá amigos mamíferos, eu sou a Dona Foca e estou aqui na Egito para comemorar os 100 mil inscritos do canal! Essa Dona Foca tem tudo para ser uma youtuber, não é? Agora já vou indo! Um abraço de Foca e até a próxima!